Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho o bichão mulher cara é o bichão polícia liga precisa sim liga para de filmar essa porra sentia quietinho aí com mulher tu é machão amor é da polícia meu marido se descontrolou se pode vim dar uma mão ajuda ô cara você vai ver você pegar vou te pegar cara não chora minha filha não chora você vai ver quietinho polícia polícia vou parar posso soltar ele o senhor está preso vamos para trás aí senhor o senhor está preso aí vamos para a delegacia rapaz vamos lá aprender a bater mulher vamos lá ae ae em caso de briga de marido e mulher devemos meter a colher sim se você sabe de uma violência doméstica não fique quieto denuncie se você é vítima de violência procure ajuda não deixe para amanhã porque amanhã pode ser tarde dizem a nova violência contra a mulher bravo o 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